Olá pessoal, estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Sabores da Terra. Com a nossa sócia, Márcia Barbosa, do canal Comidas de Verdade, né Marciinha? Isso aí. O que nós temos aqui na nossa bancada? Aqui nós temos o pão de frigideira, de banana. E nós fizemos um leite de amêndoa e aproveitamos e fizemos um caputino. Não estou fazendo nada, vou fazer o caputino, né? Fazer o caputino? Guta, aí uma canelinha por cima. Que é para decorar, né? Vamos lá? Hora da Verdade, vamos fazer um brinde, um brinde, Hora da Verdade. Meu, inacreditável. Gente, ninguém disse que não é de verdade. Exato, não, uma delícia. E o leite de amêndoa dá um miamiamiã, como diria um amigo meu, dá um miamiamiã. Grossinho, né? Gostosinho. E a canela, delícia. Agora eu quero experimentar o pão. Isso de pão. Vamos lá, Maria Augusta. Vamos. E hoje também tem canelinha por cima, bananinha. Vamos lá, Marcia. Vamos lá, gente. Gostoso, né? É uma torta de banana. Exatamente. Rapidinho. Muito rápido. Gente, é uma delícia. Feliz café da manhã, né? Então agora não tem mais desculpa. Não tem mesmo, gente. Não é difícil ser saudável. Né, Maria Augusta? Nossa, muito bom, hein? Gostei do cappuccino. Adorei. A gente já sabe que eu tomo cappuccino todo dia, né? É, né? Agora, quem sabe? Quem sabe com leite de amêndoa? De amêndoa. Porque comida de verdade é assim, né? Muito boa. E saudável, né? Saudável. Não muda nada. É um cappuccino saudável, Maria Augusta. Exatamente. Não, e o gosto é muito parecido. É quase igual mesmo. Pode até falar que é melhor. Exatamente. Isso aí, gente. Né? Bom, pessoal. É isso aí. Estamos finalizando mais um programa Sabores da Terra. Márcia, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço sempre. Pessoal, e temos mais um programa com a Márcia na semana que vem, hein? Né, Maria Augusta? Com certeza. É isso aí. Bom, pessoal. Queria agradecer nossos patrocinadores. Pessoal da Água Boa. OnCenter Fibra Ótica. Fibra Ótica Avaré? OnCenter, né, Guta? É isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau. Sabores da Terra Nova Temporada. Oferecimento. One Fibra Fibra Ótica da One Center. E Água Boa Fonte Águas de Santa Bárbara. Entre as melhores do mundo.